O futuro às vezes é incerto, mas a sua proteção não precisa ser. Pensando nisso, criamos a LavoroSeguros, uma solução completa para proteger a sua lavoura contra adversidades climáticas, com cobertura para soja, milho e trigo. Escolhemos as melhores seguradoras do mercado. A gente sabe que solidez e estrutura fazem toda a diferença. Você precisa de uma proteção acessível. Por isso, com a Lavoro, você pode negociar o seu seguro com as mesmas facilidades da compra de insumos, inclusive a prazo e via barter. O seguro é mais uma forma de a Lavoro estar presente no desenvolvimento da sua lavoura. Falando do seu maior patrimônio financeiro, mais do que a segurança contra imprevistos climáticos, esse seguro vai te trazer tranquilidade para se dedicar a produzir mais e melhor. Entre em contato agora mesmo com o consultor Lavoro e saiba mais. Lavoro. Confiança para o agricultor.